Na minha concepção, acho que a figura do cangaceiro é a figura de Sr. Pereira. É o cangaceiro que vai forjar a figura de Lampião em 1922, deixa o Nordeste e vai para Goiás. Sr. Pereira deixa o cangaceiro em 1922 na hora que ele mata as pessoas que mataram seu pai. Ele aí sai do cangaço. O cangaço para ele teve início, meio e fim. Lampião, Antônio Silvino, entrou no cangaço, a desculpa era essa. Entrou no cangaço para vingar a morte do pai, mas nunca fez isso e acabou preso. Lampião também, vingar a morte do seu pai, nunca fez isso e acabou morto.